Bom dia, boa tarde! Como estão, meus queridos alunos? Preparados para mais uma videoaula com a professora de artes Tarsila no YouTube? Obrigada por me acompanhar em mais uma jornada preparada especialmente para vocês. Estão usando máscaras? Estão lavando bem as mãos com água e sabão? Muito bem! Lavem bem as mãos e cuidem da sua saúde, porque eu me importo com vocês. Vamos lá! Vamos começar usando uma folha branca deitada e qualquer lápis que você tenha em casa pode ser lápis grafite ou lápis de cor. Vou dividir essa folha ao meio ao dobrar, juntar as pontinhas, eslizar com a mão. Então, em cima da marca, pode até usar uma régua ou fazer a mão livre, trace uma linha, segure bem no meio com os dedos, com as pontas dos dedos. Contorne aqui a linha da régua e vamos criar personagens acima da linha e abaixo da linha. Muito bem! A primeira personagem feminina, nós vamos fazer um retângulo baixinho aqui e bem aberto. Eu não vou fechar essa forma retangular ainda. Vou encaixar aqui, ó, uma orelha de um lado, outra orelhinha do outro, fazendo um arquinho. Você pode fazer uma orelha mais fininha de frente. Quando o personagem estiver de perfil, pode ser uma orelha mais larga, tá? Muito bem! Agora, pessoal, vou fazer aqui, ó, uma linha dividindo esse personagem ao meio. Vou acrescentar um arco aqui para a boquinha, dois risquinhos para a covinha da boca e a linguinha para fora, para fazer uma expressão de felicidade, de bem-estar ao estar do lado de um sorvete que nós vamos desenhar aqui. Vamos arredondar os cantinhos do rosto aqui, ó, com uma linha em arco. E aí, você pode apagar essa linha com essa forma, com linhas mais retas, essas pontinhas triangulares. Muito bem! Fizemos aqui a nossa cabecinha. Vamos colocar o nariz. Esse nariz pode ser uma linha levemente inclinada, uma deitada e outra subindo aqui, quase fechando aqui, ó. Como se eu fosse fazer um desenho de um triângulo incompleto. Deste lado, posso desenhar aqui, ó, um círculo. Primeiro, eu desenho bem clarinho, posiciono bem meus olhinhos. E depois, eu fortaleço as linhas do meu círculo. Muito bem! Agora, vou fazer um arco dentro dos dois círculos, para direcionar o meu olhar para um dos lados. Vou criar o brilho do olho com os círculos menores dentro do olho, e aí, pessoal, você pode usar o lápis de cor preto ou qualquer lápis grafite que você tenha, tá? Use o material que você tiver. Ah, você está desenhando com caneta, você não tem lápis? Então, pinta com caneta, né? Se sinta à vontade para substituir os materiais que eu mostro nos vídeos. O importante é vocês aprenderem um pouco mais das estruturas, das formas, das direções das linhas, tá? Como é um personagem feminino, é uma menina, vou fazer aqui, ó, cílios em forma de arco do lado do círculo. E agora, vou colocar aqui o pescocinho desta menina, embaixo da boca. Muito bem! A sobrancelha, como ela está com o olhar arregalado, quando a gente arregala muito o olhar, a sobrancelha sobe um pouquinho mais. Você pode colocar assim ou até um pouquinho mais distante. Do lado da orelhinha, vamos criar um arco aqui, ó, e uma linha ondulada para o cabelo. E outra linha ondulada aqui até a orelhinha deste lado. Tá? Muito bem! Agora, vamos deste lado aqui, nós podemos fazer um cabelinho dando a volta para cá, até chegar na orelha com o arco. Deste outro lado, posso fazer aqui, ó, um charminho, um biquinho com uma linha ondulada no cabelo, para dar um movimento e descer com outro arco. Esta menininha pode estar com o cabelo preso. Posso fazer uma forma de arco para o elástico, e outra linha ondulada aqui, ó, para o cabelinho por trás. E outro arquinho aqui, ó, por baixo, é do rostinho aqui, para dar continuidade no cabelo preso atrás da menininha. Vamos criar agora, eu vou apagar um pouquinho esta linha, que ficou um pouco comprida. Você pode criar dentro da orelha um segundo arquinho aqui, ó, e outro arquinho para fazer o buraquinho da orelha, ó. Desta forma. Agora, vamos, vou reforçar aqui embaixo. Lembre de apagar, depois que você terminar o rostinho, o eixo, que é esta linha em pé, que divide a cabeça ao meio. Muito bem. Agora, vamos desenhar a mão. Vamos fazer aqui, ó, um pedacinho do braço aqui, subindo, tá? Ele vai estar um pouco inclinado, então, eu fiz uma linha mais inclinada, e outra menos inclinada. Daqui, nós vamos subir um arco e uma linha deitada, ó. E vamos fazer aqui o polegar com dois arquinhos, ó. Um maior e um menorzinho para baixo. Um descendo, nesse sentido, né, ele desce e vem quase reto, e o outro arquinho mais em pé. Agora, vamos imaginar que este arco continua para este lado, ó. Tá vendo esse círculo que eu estou fazendo? Na verdade, eu vou posicionar aqui, ó. Vou fazer a casquinha do sorvete, um pouco mais inclinada aqui, para que vocês percebam onde que vão ficar os outros dedos. Olha só. Vou fazer a casquinha até aqui. E vou direcionar o sorvete na direção do olho aqui, tá? Essa curvinha, você vai virar até a altura aqui do polegar, lá em cima, ó. Ok? Muito bem. E aí, apoiado aqui na casquinha, você vai fazer uma curva aqui por dentro da mão, que é o dedo menor. Em cima desse dedinho menor, você vai criar outras curvinhas, e vai aumentando aqui, ó, os dedos para cima, a quantidade de dedos. Muito bem. Para que a sua mão fique completa, nós vamos apagar as linhas que estão passando sobre a mão, ó. E deixar apenas as linhas que interessa para que a mão dê a volta na casquinha do sorvete. Ela vai estar aqui numa posição de segurar o sorvete, né? A casquinha. Ó. Ah, essa linha da mão passou por cima da casquinha, então, tira também. Tá? E aí, ficou dessa forma aqui. Esta linha que divide a mão do braço, não precisa deixar. Você pode parar aqui, ou entrar só um pouquinho, tá? Ó, fica dessa forma. Muito bem. Agora, vamos posicionar aqui o sorvete. Deste lado, você faz vários arcos que vão indo em direção a um ponto aqui, que passa, que encosta aqui na linha, numa linha que você imagina dividindo a casquinha do sorvete ao meio. Né? Como se fosse uma escadinha de arcos. Nesse último arco, você puxa ele um pouquinho mais para o lado de cada linha do meio da casquinha, e faz uma linha ondulada. Ó lá. E depois, vai criando outra escadinha de arcos. Eu vou fazer de baixo para cima. Opa, um pouquinho menor. Lembra que o arco do lado de cá não vai estar alinhado com os arcos do lado de cá. Então, ó, se você imaginar linhas passando pelos biquinhos desses arcos, os arcos do lado de cá vão estar um pouco mais, ó, para baixo. Tá? Para fazer um pouquinho de uma linha aqui, ó, inclinada que tem nesse tipo de sorvete, que alguns chamam de sorvete americano, sorvete de máquina, né? Sorvete à base de gelatina. Muito bem. Olha, desci um pouquinho mais. Está pronto. Vamos para o próximo aqui, o menininho. Podemos criar aqui, ó, uma linha em arco, um arquinho aqui, ó, uma linha deitada, depois outra linha aqui, ó. Você pode já arredondar aqui? Pode. Em vez de fazer igual eu fiz aqui, se você preferir, você pode já arredondar aqui e vou parar aqui. Daqui eu já faço aqui, encaixo uma orelhinha. Muito bem. Desce a orelhinha e vou encaixar aqui um triângulo, que em breve aqui eu vou deixar um espaço para subir um cabelinho. Tá? Daqui eu vou subir uma linha em pé. Muito bem. Fiz os dois lados do meu rostinho, já encaixando orelha e cabelo. Dá para fazer dessa forma ou você encaixa por último. Vou dividir esse rostinho com uma linha um pouquinho mais para um lado do rosto do que para o outro. Não vai ser exatamente na metade dessa forma da cabeça. E você só vai ver uma orelha, porque este rosto desse menino está meio de lado. Meio de lado é quando você vê um lado maior do que o outro em relação ao eixo do meio, se você dividir a cabeça com uma linha que passa pelo nariz e pela boca. Vamos criar aqui, ó, uma linha deitada aqui e uma linha maior deitada deste lado. Tudo que está do lado desta metade aqui, que eu estou com a mão, é maior. Tudo que está do lado desta metade aqui é menor. Agora, vamos criar aqui duas linhas abrindo o olhinho assim, ó, nos dois olhinhos. E depois um arquinho aqui em cima, ó. Fazer um olho dessa forma, um olho com formas, vai ser um olho diferente do outro para cada personagem. Vamos colocar aqui, ó, uma bolinha do olho, que seria como se fosse a pupila, né? A direção do olhar do personagem para o cantinho inferior da forma do olho. Vou colocar a sobrancelha em forma de arco um pouco mais distante aqui e vou criar o nariz desse personagem mais reto em cima, inclinado embaixo, e encostado nesta linha em pé do eixo do personagem aqui. E a boquinha, metade para cá do arco menor, metade para cá, maior. Aí, vou fazer aqui, ó, vou até diminuir um pouquinho para dar o volume certo aqui da bochecha aqui, ó. Vou colocar essa linha da bochecha alinhada com o começo aqui do olho, tá? Olha lá. E vou traçar um arco maior para mostrar a língua que está aqui dentro da boca, com dois arquinhos, um até a metade, um até esse eixo em pé, na vertical, e o outro arquinho para cá do eixo, tá? Vou apagar um pouquinho do eixo para que você perceba a língua sem o eixo. Você faça uma divisão nessa língua, mas que ela não corte a língua totalmente, só corte uma partezinha da língua. Muito bem. Agora, vou colocar aqui, ó, embaixo da boca o pescocinho. Lembrando, né, que sempre o lado menor do pescoço fica dessa metade para cá. O lado maior do pescoço, da metade da linha em pé para este lado. Muito bem. Agora, vamos encaixar aqui o cabelinho. Vou fazer um cabelinho assim, como um topete, para o lado. Vou criar aqui, ó, duas linhas espetadinhas, como se fossem triângulos. Dessa forma, vou fazer uma linha em arco, como se fosse uma linha ondulada, né, com a parte mais arredondada do arco para baixo. E agora, vou descer aqui em direção à orelha. Fiz meu cabelo estilizado, geométrico, estilizado e simplificado. E aqui embaixo, ó, eu posso aqui, ó, criar essa forma aqui no meu cabelinho. Muito bem. Como se fosse um triângulo e um triângulo com o lado em arco. Meu menininho está pronto, falta aquela mãozinha e o sorvete. Você pode puxar aqui, ó, duas linhas aqui embaixo, que seria uma parte aqui do braço. Depois, você vai fazer aqui, ó, ao lado dessa mão, uma curva. Deixa até aumentar para que essa mão fique mais ou menos do tamanho ali, um pouquinho maior do tamanho da outra. Muito bem. Pode fazer como se fosse um círculo um pouquinho achatado na altura, tá? Agora, você vai puxar daqui de cima, ó, um arquinho para o dedo, para um dos dedos. E vai puxar aqui, ó, no meio da mão, uma linha deitada e um outro arquinho para o lado, para o polegar. Ó o polegar aqui. Você pode fazer até um volume dele, ó, um pouquinho aqui, ó, mais acentuado. Um pouquinho mais para fora. E depois, você vai criando vários dedinhos aqui, ó, e o último aqui em cima do seu polegar. Aí, você apaga essa linha, você pode apagar tudo, vai ficar tudo bem fraquinho. Como eu apertei mais os dedos, você desenha novamente, só que sem aquele, aquela forma de arco por cima. E a divisão dos dedos fica mais clara. Olha só. E aqui é só baixar aqui. Vamos posicionar aqui uma colher. Vou fazer aqui o cabo da colher. E depois, vou colocar aqui, ó, na direção da boquinha do menino, uma forma arredondada. Vou cortar aqui uma parte dela. E vou sobrepor aqui, ó, o sorvete, como se fosse um volume em arco. E já coloco uma calda nessa bolinha aqui, ó, do sorvete do menino. Coloquei do lado da boca e faço aqui como se fosse uma calda do sorvete. Muito bem. Então, minha colher está pronta e o menininho e a mãozinha. Vamos desenhar aqui, ó, na parte de baixo, mais um personagem aqui. Eu vou desenhar esse personagem desta forma. Vai ter uma cabeça. Vou criar uma linha mais em pé aqui. Vou criar uma linha deitada. Deste lado. E vou arredondar aqui, ó, e já vou posicionar uma orelhinha. Ok? Agora sim, você pode arredondar este ladinho aqui do rostinho da sua personagem. Muito bem. Vou apagar aqui o canchinho. E vamos desenhar agora um eixo, dividindo este rostinho, bem nesta posição, que esta menininha também vai estar meio de lado, né? Ela não vai estar nem de frente, nem de perfil, porque isso é quando você vê metade do rosto. Você vê um pouco mais um lado do que o outro do rosto, aqui no rostinho meio de lado. Vamos criar aqui uma boquinha, que é um arco suave. E aqui embaixo, você vai criar. Desce aqui um arco, e depois faz um arco virado ao contrário, para baixo. E sobe. É uma língua... Opa! Só que você faça a divisão desta língua bem pro lado, tá? Porque esta menininha vai estar aqui bem de lado. Olha lá. E depois, você fecha a boquinha aqui, ó. Então, fizemos aqui a boca aberta com uma linguinha para fora, e a covinha aqui. As crianças, quando costumam ver sorvete, né? Ficam muito animadas, e acabam fazendo esta expressão com a linguinha para fora, ou para baixo, ou para cima. Então, vamos colocar o nariz aqui, ó, com a forma triangular. Uma linha inclinada aqui, e a outra aqui. Lembrando que tudo que está do lado menor, você faz linhas menores. Tudo que está do lado maior do rosto, linhas mais compridas e maiores. Aqui, ó, pessoal, vamos colocar um arco aqui, ó. É um arquinho, bem suave, mas é um arquinho. Vou encostar esse aqui no final do rosto, tá? Pode encostar. E vou criar aqui, ó, um arco para o olhinho desta menininha. E aqui, vou criar outro arco. Verifique aqui, ó, a altura dos arcos, Criando uma segunda linha no topo dos olhos. Muito bem. E agora, direcione aqui o olhar para este lado aqui, ó, Que eu vou colocar o sorvete deste lado. Pode criar uma bolinha aqui no cantinho do olho. E depois, criar um outro arco, como se fosse uma parte de um círculo. Tá? Muito bem. Esta menininha, você também pode estar fazendo os cílios, Pode ser até um pouquinho mais para cima. Diferente dessa menininha que é mais para o lado. Tá? Aí, a gente diversifica um pouco mais as características dos personagens. Vamos fazer a sobrancelha aqui em cima, com dois arcos. E agora, vamos criar um cabelinho diferente para esta menininha. Que pode ser um cabelinho, ó, que vem aqui da testa, Enrola o cabelinho aqui. Depois, cria uma curva saindo aqui do rolinho do cabelo. Outros arquinhos aqui. E pode, em alguns pontos, faça arcos enrolando a linha, ó. Tá? Muito bem. Vou criar uma curva aqui, ó, mais para baixo, Desta linha em pé da lateral. E arredondar aqui, ó, o cabelinho aqui por cima, tá? Olha lá. E vou fazendo um formato com linhas em espirais, arredondadas, e linhas em arco. Para fazer um cabelo mais cacheado, mais enrolado. Muito bem. Fiz a minha menininha, embaixo da boca, vamos colocar aqui duas linhas para o pescoço. Lembrando que, dessa linha do meio para este lado, o pescoço é menor. Da linha do meio para este lado, o pescoço é maior. Certo? Muito bem. Se sobrar um pouco de espaço, você pode abrir aqui, ó, para uma blusinha. O espaço é bem pequenininho. Vamos, agora, focar na mãozinha. A mãozinha desta menininha, deste lado, nós vamos fazer desta forma, ó. Nós vamos criar aqui uma linha levemente inclinada. E vamos fazer um arquinho de cada lado dessa linha. Essa linha vai ser um eixo para mostrar que a mão está desta forma, mais inclinada, tá? E aí, nós vamos fazer um arquinho aqui, ó, saindo aqui de baixo, para um dos lados do eixo. E depois, você vai criar outro arquinho aqui, ó, e arredondar um dedinho dobrado para este lado. E vai criando outros dedinhos aqui para cima, mostrando que a sua mão vai estar aqui, ó. Pode até reduzir um pouquinho, ó, tô vendo que a mão dela fica menor se eu diminuir a estroval aqui. Aí, você escolhe se quer uma mão mais gordinha, uma mão mais magrinha, eu vou reduzir aqui, tá? Esse dedinho, ó, se eu quiser reduzir também a pontinha dele, eu posso reduzir. E depois, é só colocar aqui, ó, duas linhas aqui embaixo para o braço. Se não couber o braço, o importante é focar na mão, tá? A gente tá focando na mão, segurando vários tipos de sorvete. Sorvete na casquinha, sorvete no palito e sorvete na colher. Fiz aqui os meus dedinhos, tá? Opa! Deixa eu apagar melhor esse eixo e apagar aqui. Esse último dedinho, eu posso até avançar aqui um pouquinho mais, mas ele já estava bom daquela forma. Muito bem! Vou puxar aqui, ó, duas linhas, que é o meu palito de sorvete, que esta menininha está segurando. Vamos fazer aqui uma linha inclinada. E um belo de um sorvete. Vou até diminuir esse sorvete, se não ficar muito gigante. Vou fazer aqui o meu picolé. Tá? O último personagem, vamos fazer no estilo cubista. Lembrando que você pode misturar rosto de perfil com rosto de frente. E fazer um sorvete mais tortinho. Olha que diferente! Vamos criar aqui, ó, uma linha em pé. Vamos encaixar aqui um olho com arco para cima, com uma curva suave, um arco mais acentuado para baixo. Vou criar aqui, ó, um coração no lugar da bolinha do olho. Fazer o nariz aqui com uma linha em pé e um triângulo desta forma. Vou puxar aqui a boca e o queixo. Vou fazer, então, aqui o nariz e a boca de perfil e o queixo de perfil, o olho de frente. Já emendo aqui a orelhinha aqui, ó. E agora coloco outro olho aqui, ó, mais para baixo. Lembra que no cubismo a gente pode desalinhar os olhos. Eles não precisam estar na mesma altura. Posso fazer aqui um coração maior, ó, neste olho, ao olhar para o sorvete, ao direcionar o olhar para o sorvete. Posso criar aqui uma sobrancelha mais para fora aqui da testa. E outra aqui, ó, subindo bem mais alta aqui. Posso fazer aqui, ó, alguns cílios dessa forma, inclinados para um lado e inclinados para o outro. E depois criar aqui um cabelinho entre a sobrancelha e o final dessa linha da testa, um arco. Um arco para um lado, um arco para baixo. Vou dar a volta aqui na sobrancelha e junto com a orelha. Olha só. Depois é só voltar aqui, ó, e fazer o cabelinho aqui por fora. Menininho está pronto. Posso jogar aqui um pescocinho aqui, ó. Muito bem. E vamos fazer um sorvete com a casquinha mais torta, ó. Já vou desenhar a casquinha do sorvete. No estilo, lembra que esse é um estilo artístico, né? O estilo cubista, que se originou no início do século XX. E aqui, ó, pessoal, vou fazer um arco deste lado para colocar os dedos deste lado. E um pouco mais para baixo que o começo da parte mais alta deste arco, vou fazer um outro arco, que é o polegar aqui, ó. Pegando o sorvete por este lado. E aqui é só fazer vários dedinhos, ó, várias curvinhas. Vou acrescentar aqui. E acentui a curvinha aqui do outro lado também. Muito bem. Posso criar aqui, ó, uma bola de sorvete aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho mais ela aqui. Na sequência, eu posso fazer... Na sequência aqui, eu posso criar uma outra bolinha, um pouquinho mais para cá, ó. Eu vou entortar as bolinhas. Uma mais para um lado, outra mais para o outro. Faço um buraquinho na bolinha de cima. E encaixo aqui uma curva para baixo, uma curva para cima e uma bolinha dentro, que é a cerejinha. E o meu sorvete, maluquinho, está pronto. É só puxar duas linhas aqui perto deste polegar aqui, ó. Um pouquinho mais para cá e outra mais para cá. Apague as linhas que estão de construção. E arredonde mais os seus dedinhos aqui. Apague a linha da casca do sorvete que passou por cima dos dedos. E depois, faça igual aos outros personagens, pessoal. Contorne, pinte com as cores da sua preferência. Ficaremos por aqui hoje. E em breve estaremos juntos para vocês me contarem como foi essa experiência. Se inscrevam no portal ABA Digital. E se você gostou dessa videoaula, é só clicar na mãozinha e dê o seu like. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!